Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade e neste vídeo eu vou te ensinar como compartilhar uma impressora em uma rede, utilizando sistemas operacionais Windows. Bom, mas antes de iniciar aqui o vídeo, aqui no meu canal no YouTube Marco Andrade, você clica em inscrever-se e também ativa o sininho para ser notificado sobre os próximos vídeos. E no meu blog marcoandrade.com.br, confira dicas e treinamentos, inclusive com preparação para certificação em TI. Aqui nós temos treinamentos para certificação para Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows 10, Cisco, ITU, Linux e muitos outros treinamentos para alavancar sua carreira profissional. Acesse também, gente, o meu outro blog, o tecmob.com.br, com muito mais informações na área de tecnologia e da informação. Bom, para compartilhar aqui a impressora na rede, eu vou utilizar aqui o sistema operacional Windows 8.1 e Windows 10. Em cada sistema eu já estarei aqui a impressora local e também já configurei a rede, tá? Para configurar a rede, eu já gravei outros vídeos e vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você acessar. Aqui no Windows 10, na pesquisa, você digita aí, painel. Acesse painel de controle, hardware e sons e depois em dispositivos e impressoras. impressoras. Perceba então que eu tenho impressora aqui instalada nesse sistema, HP1600. E no Windows 8.1? Clique no botão direito em cima do menu Iniciar, painel de controle, hardware e sons e dispositivos e impressoras. E aqui também eu tenho impressora instalada nesse sistema com o nome HP2500. O meu computador com Windows 8.1 tem o nome de Win 8 e o computador com Windows 10 tem o nome da rede com Win 10. Para compartilhar impressora na rede, você clica então com o botão direito em cima da impressora e depois em propriedades da impressora. Acesse a guia compartilhamento e marca essa opção aqui, compartilhar essa impressora. E define aqui o nome do compartilhamento dessa impressora. No meu exemplo aqui, vou deixar com o mesmo nome da impressora. E em segurança, aqui nós temos algumas permissões. O padrão, o grupo todos, pode imprimir nessa impressora. Proprietário criador, pode gerenciar documentos. Gerenciar documentos, você pode, por exemplo, excluir trabalho de impressão. Vou alterar a ordem de impressão. O usuário marco esse que eu estou logado aqui. Ele tem todas as permissões de imprimir, gerenciar essa impressora. No caso aqui eu posso alterar as configurações da impressora e as permissões. E também gerenciar documentos. E todos os administradores têm todas as permissões. Então, todos os usuários podem, então, acessar essa impressora para imprimir. Vou clicar em OK. E vou, então, instalar essa impressora no Windows 10. Vou acessar minha máquina com o Windows 10. Vou minimizar aqui. Vou acessar aqui uma pasta. Aqui em Acesso Rápido, eu vou, então, acessar meu computador com Windows 8.1, que tem o nome de Win 8. Eu posso acessar pelo nome e o endereço IP. Neste exemplo aqui, eu vou acessar pelo endereço IP, que é o barra, barra, 192, 68, 650. E temos aqui, então, a impressora que está compartilhada no sistema Windows 8.1. Para instalar, então, a impressora nesta máquina cliente, clique no botão direito e conectar. Vou acessar o painel de controle novamente para conferir a instalação. E vejo que tem aqui a impressora HP2500, que está no computador com Windows 8.1. A instalação foi realizada com sucesso. Agora, eu vou fazer o inverso, tá? Eu vou compartilhar essa impressora que está no Windows 10 para ser instalada no Windows 8.1. Do mesmo modo, eu vou clicar com o botão direito em cima da impressora, propriedades da impressora, compartilhamento, e marque a opção aí, compartilhar essa impressora. E define o nome do compartilhamento dessa impressora. Na guia segurança, verifique se o grupo todos tem a permissão de imprimir. Clique OK. Vou acessar aqui a instalação com o Windows 8.1. Vou minimizar aqui dispositivos e impressoras. Vou acessar uma pasta. E vou acessar aqui, então, o nome do computador, o Windows 10. E aqui, então, eu tenho a impressora HP1600, que está instalada no sistema com Windows 10. Para instalar a impressora nesse computador com o Windows 8.1, botão direito, conectar. Vou acessar aqui novamente o dispositivo e impressoras. E tem aqui uma nova impressora, HP1600, em Windows 10. Essa, então, é uma forma simples para você compartilhar impressoras na rede. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se foi útil para você, clique no joinha abaixo deste vídeo e também compartilhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.